Gold drinks, that's the motherfuckin' recipe Hey, gente, são os nossos O próximo odcinku The Book of Ordinary is the Critter Chronicles Kontynuujemy od tego miejsca I tu byliśmy już No walszy Living Paintings in a Mage's Tower I don't know What are you trying to hint at? Could it be that I read about this before in a book? So what? The idea is stolen We were here first Yeah, right My little buddy and I need to use protection Good for you Against curses So why bother me? I'm only a painting Of the Archmage Why would that mean anything? If I were a painting of a whale, do you think I could talk to fish? Whales aren't fish I only represent the Archmage I'm something like an actor made of oil paint Where is the Archmage? I need to talk to him He's not expected back until tomorrow He's monitoring the Beltane festivities abroad as an outside observer They had terrible riots there last year Some vampires bit a bunch of winos and got so drunk that they went after the witches I can't wait until tomorrow I am Probably can't go up to the Archmage's office and borrow something from him Probably not Let's assume I simply walked up to the Archmage's office and had a good look around there Who would stop me? Surely not you The tower The impossibility security system is active It will drive you bonkers before you can set foot in the Archmage's office What am I up against? Unheard of dangers and incredible phenomena Illusions, magic and insanity Alright, one adult and one critter please I've gotta go Nice hanging out with you Oh, I've heard every picture joke in existence Good A small high table Maybe it was supposed to hold something for the painter to paint Stained rag that has started to disintegrate There's a single thread hanging from it That'll do No Let's see No 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 A pallet with paint Probably magical I'd better leave the paints alone Magical stains are a pain to get out in the wash Portal? O que é o portal? O que é? O que é? Quem é? Um eisle e um paletão. Um canvê e alguns pésos e um canvê e um pouco de pésos, e parece que algo está sendo pintado aqui. Um eisle sem canvê. Não pode pensar em algo mais. Um... 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 O que é? Um... O que é? T dopado. Eu não vou repetir alguma gossosses sobre as aquelas tendências de seus caras. É só dizer que naysas vital podem ser tão cada ezinho. Eles não gostam de vermelho. Tem um pequeno fogo, que está no fogo. Tem um fogo. Tem um fogo. Tem um fogo que mantém um fogo. Ou um fogo que põe as coisas. Seja como um fogo e PUM! Oh, meu Deus! Eu diria que é um fogo. É um fogo. Eu também tenho um fogo. É difícil. Por que? Não, é um fogo. F***. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho os belloes e não posso usar eles. O que? Eu vou dar o fogo. Se você não me mostrar o caminho para o seu trabalho. Oh? Como é isso? Você está resorte a violência agora porque você está no fim? Você está no fim? Você está no fim? Não é bem. Hum? Você está no fim. Um fogo que находится aqui. Espero que tenhaечado esse pedaço. Sim, vamos lá. 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 Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Ok, vamos lá. Ok. 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 seu mouth or... ele vai para a boca e funciona! ee... 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 o que é o que é? 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 oh... mata.... eu não posso.. o que é? no está? o que é? Agora eu vou te dar uma olhada. Para você. Não obrigado. Diga obrigado, obrigado, meu senhor. Uma vez mais. Uma vez mais. Não, não, não. Como assim parece, como um outro. Agora eu vou te ver a oço. Vou te ver a minha esposa. Não entendi. Que isso faz dias ... V-Do Pointu, entre vocês. Que a carne serve?" Flet? 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 Não me importe de fleta, não me importe de fleta, mas normales fleta. Tens um minuto! Pelo pret .... Jesus mary... Nie chcę się rozpoznać, co, to gdzie, to jest to... Pfff To, a, sinie. Bululue ho questo. Chia tu smok, to jest jakiś typ, co пije... É isso que é um mague? Cê? O Jezus Maria... O que é isso? É isso! Ou seja, o ofiar... O que é isso? O que é isso? O que eu não estou... Agora não há... Não há... Agora não há... Não há... Não há... O que é isso? Não há... Não há... Não há... E agora, eu... O que? O que? Aqui Ka-de-te não tem O que? O que? O que tem? O que? O... O... Patrê... Tu no... Tô... Bê oi... No... Tô... 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 Tic-o... Be on the stuff. Tic-o... X-O... X-O... Bê oi... Okaag... Não, eu já não vou ter a peça, mas eu vou ter as tuas. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 E aí